Hoje é sexta-feira, dia de TVC Empresa e a dona Mari Verdã está nas ruas de Três Lagoas, em um comércio de Três Lagoas. Qual será? Como será? E onde será? E é pra lá que nós vamos ao vivo com... Olha só! Primeiramente, bom dia pra vocês duas. Segundamente, mande um abraço pra essa pessoinha aí, que eu estou com muita saudade dela, tá bom? Que faz tempo que ela não aparece por aqui. Ah, um beijo pra vocês, meninas. Bom dia! Vai daí! Israel Espíndola, meu amigo, muito bom dia pra você, bom dia pra nossa audiência. Nessa sexta-feira, sextou, e eu tô sextando, meu amigo, já. Ah, é. Tô sextando aqui no Instituto Visão Solidária porque nós... Eu falo nós porque eu já faço parte dessa família aqui, entendeu? Nós temos uma novidade pra você, Três Lagoense. Exatamente, pra você que precisa de um óculos novo. Mas, ó, antes de falar dessa novidade, eu quero falar que cliente e também audiência do TVC Empresa, né? Do TVC Agora, tem presente sim, porque a gente sempre chora por um presentinho. Então, olha, nós temos o sorteio de um óculos de sol aqui do Instituto Visão Solidária. Nosso WhatsApp já está na tela. É só você mandar, hashtag, eu quero, Instituto Visão Solidária, que você vai ganhar aí um óculos de sol no final do TVC Agora de hoje. Eu vou pegar aqui pra vocês, ó, o WhatsApp pra poder passar pra vocês anotarem 67993195450. Agora sim, é o meu lado que eu já estava morrendo de saudade que ela some, né, Israel? Eu falo pra ela que ela some. A Aline vai falar mais um pouquinho dessa oportunidade que é válida somente pra hoje e amanhã aqui no Instituto Visão Solidária. Aline, seja bem-vinda, que saudade de você, viu? Bem-vinda ao Instituto Visão Solidária. É sempre um prazer receber vocês aqui. Olha, o prazer é todo nosso de estar aqui compartilhando com a nossa audiência, com o Três Lagoense, o quanto vocês trabalham com óculos de grau e de sol e, claro, de qualidade. Agora, Aline, oportunidade nesse final de semana, né? Esse final de semana tá imbatível, hein? Pra você que precisa renovar os seus óculos multifocais, é a hora, é agora. Calma, ó, presta atenção, a gente vai falar com muita calma pra você falar assim, ah, não entendi, como que funciona? Então, vamos lá, Aline. Você que tá precisando renovar os seus óculos multifocal, temos uma mega oferta pra vocês. Comprando a nossa linha Prêmio, você ganha de presente no ato da compra. Tratamento antirreflexo e armação. Não dá pra perder. Gente, tratamento antirreflexo e armação. Não, só, vou falar só pela armação, tá? Olha aqui, ó. Você pode usar uma igual a minha. Moderna, resistente. E todas as cores. Todas as cores. Gente, cores aqui é o que não falta. Estilo também não. Agora, qualidade, você já sabe que tá no lugar certo. Agora, preço baixo não é em todo lugar que você vai encontrar, não, viu? Só aqui no Instituto Visão Solidária, porque é mais barato que ótica. E valendo um óculos de sol, pra você que está no TVC agora nesta sexta-feira, vai pegar o WhatsApp. Já salva aí. Vou te falar o número, que é o 99319-5450. Aline, mas eu não quero mandar o WhatsApp, não. Você sabe o que eu quero? Vim na loja. Qual que é o endereço? Estamos localizados na rua João Carrato, 208. Descer na rua da Pernambucana, não tem erro. Não tem erro, gente. Agora, olha só essa grande oportunidade. Instituto Visão Solidária já tá aqui em Três Lagoas tem um tempo. No TVC agora, né, Israel Espíndola, nós estamos falando sempre de novidades. Modelos novos que chegam toda semana pra vocês. E olha, é claro que se você tiver aquele modelo específico, você vem aqui, pergunta pra Aline, pergunta pras meninas. Olha, menina, você tem esse modelo aqui? Talvez até pra fazer pedido, não dá? Dá, sim. E lembrando que não são peças selecionadas. É a loja toda pelo valor acessível de R$ 49,99. Não, peraí, a loja toda? Sim, qualquer armação no valor de R$ 49,99. Não é peça selecionada. Você escolhe o seu estilo e o seu gosto. Olha aí, gente. Instituto Visão Solidária sempre pensando em você, no seu estilo, no seu bolso. Eu gosto de falar de bolso. Você sabe que as coisas não tá fácil, né, Aline? Pra ninguém, né? Não tá fácil. Tá difícil, gente. E aqui o Instituto, ele pensa em tudo isso. Você vai andar bonita, certo? Bonito também. Você vai andar elegante. Você vai andar com óculos de qualidade. E a sua saúde ocular vai estar em dia. Com certeza. Porque o mais importante é você cuidar da saúde dos seus olhos. Com armação de qualidade. Lentes de procedência. Olha aí, gente. Então, ó. Você vai... Traz receita aqui pra vocês? Como é que é? Como é que funciona? Isso. Passa no seu oftalmologista de confiança e via a sua receita para nós. Se caso estiver na correria, dá pra mandar receita pelo WhatsApp também? Com certeza. Se está sem tempo, pode mandar sua receitinha que fazemos o orçamento via WhatsApp. Olha aí, gente. O Instituto Visão Solidária está aqui em Três Lagoas, no centrão da cidade. E sempre pensando em vocês em todas as datas, em todos os dias, em todas as oportunidades. Já teve promoção aqui do Dia dos Namorados, do Dia dos Pais, do Dia das Mães. E agora não precisa de uma data, não, viu? É esse final de semana. Apenas hoje e amanhã. Você que já está aí pensando. Ai, Mário, eu vou no oftalmo. Ai, Aline, já estou com a minha receita em mãos e eu não levei ainda. Vou passar aí. Então, passa aqui na rua João Carrato 208. 208 no centro. Agora, nossa audiência querida, como eu já falei. Você que está conosco todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 11h ao meio de 45h. E também das 17h às 18h45, porque o pessoal assiste a gente na reprise, viu? Verdade. Então, você que está com a gente, tem presente para você um óculos de sol. Eu vou pedir para as meninas trazerem aqui um óculos de sol, só para me mostrar para o pessoal como aqui tem uns estilos mais bonitos que o outro. E eu tenho certeza que você vai amar. Ah, o WhatsApp é o 679-9319-5450. 9319-5450. Aline já está aqui selecionando para mim mostrar para vocês. Gente, olha isso aqui. Me ajuda aqui, Aline. Pega meu celular, por favor. Tudo com proteção UV, tá? Tudo com proteção UV. Alguns modelos polarizados. Para você que vai passar o final de semana aí na beira do rio, é o óculos perfeito. Gente, olha isso aqui. Tem até um espelho. Deixa eu ver como é que eu estou aqui. E aí, gente? Foi aprovado? Eu amei. Olha isso aqui. Você quer ganhar um desse? Eu sei que você quer. Ó, o WhatsApp já está aqui em mãos. Que é o 99319-5450. Você vai mandar hashtag IVS. Eu quero. Esse óculos de sol pode ser seu. Sim, daqui a pouquinho, no final do TVC Agora, boa sorte para você. Agora, lembrando de economia, oportunidade, somente nesta sexta e sábado, você tem aí a oportunidade dessa grande promoção aqui no Instituto Visão Solidária. Que é? Lembrando que mais barato que ótica é todos os dias aqui no Instituto Visão Solidária. Vem para cá você também. Vem para cá você também. Olha, comprando suas lentes multifocal prêmio, você ganha de presente a armação, meu amigo, minha amiga. É, a armação mais o tratamento anti-reflexo. Não adianta nada você estar com óculos e estar batendo aquele reflexo aí no seu olho, né? Com certeza. Que tira toda, deixa o óculos mais nítido, mais bonito. Quando você for tirar aquela foto, vai ficar uma foto perfeita. Gosto disso. Eu gosto disso. Gente, então ó, aqui na rua João Carrato 208, no centrão de Três Lagoas, tá bom? Corre pra cá.